Estamos aqui na exposição do 29º Programa de Mostras do Centro Cultural São Paulo. Dessa vez, com dois artistas convidados, Renata Felinto e Denilson Baniwa, e mais sete artistas selecionados. São eles. Alexandre Alves, Cláudia Nen, Júnior Pimenta, Larissa Chip, Luciana Paiva, No Martins e Raquel Nava. Aqui estamos no espaço do Denilson Baniwa, numa exposição chamada Relacionamentos Agrotóxicos. O artista, que é do povo Baniwa, do interior do Amazonas, traz em suas obras contundentes e bastante politizadas uma série de questões sobre a produção capitalista agroindustrial no Brasil e os povos indígenas que vêm sendo dizimados ao longo desse processo. Outra dica aqui da exposição é o Alexandre Alves com os retratos preto sobre preto. O artista retrata pessoas negras em grande dimensão, a partir de tons de sépia e acinzentado. Essa série tem uma importância fundamental ao retratar pessoas negras de maneira espontânea, íntima, próxima ao artista e, sobretudo, empoderadas com sorriso em dimensões de felicidade. A amostra segue aqui no Centro Cultural São Paulo até o dia 15 de dezembro.